Habilidade com a tesoura, atenção e carinho com cada cliente. Assim, Willis foi conquistando seu espaço no mercado de beleza na capital federal. Ele conta que começou como a maioria, trabalhando para os outros. Aos 20 anos de carreira, percebeu que precisava investir em um negócio próprio. Desde então, virou empresário e não parou de crescer. Nós começamos um salão pequeno, tinha cinco funcionários. E aí, passamos a aumentar esse espaço, pegamos um espaço maior. Já passamos a ter 14 funcionários. E agora estamos com esse espaço maravilhoso, lindo, já com 33 funcionários. Tatiel é uma das funcionárias do salão. Quando foi contratada há quatro meses, estava desempregada. Agarrou a oportunidade e hoje é responsável pelo marketing da empresa. Fico atenta aos clientes, para poder ver se eles estão tudo certos, já foram atendidos. Vejo com os profissionais também, como é que está o procedimento das clientes. Para a gente manter tudo assim, alinhado, né? O setor de serviços, que inclui comércio, alimentação e beleza, é o que mais se destaca quando o assunto é crescimento. Nessa área, só em fevereiro deste ano, aproximadamente 66 mil vagas foram abertas em todo o país, sendo 46 mil empregos gerados pelo pequeno negócio. As pequenas empresas foram as últimas a começar a demitir, a ter problemas econômicos, e são as primeiras a sair da crise, no sentido de que praticamente todos os empregos que foram gerados aí, desde que a economia começou a ter uma retomada, o ano passado, todos os empregos que foram gerados na economia foram de pequenos negócios. E o governo vem se empenhando em construir políticas que contribuem para a geração de empregos. O Ministério tem feito isso através de qualificação profissional, através de cursos que são ministrados totalmente online na Escola do Trabalhador, e hoje nós temos, com apenas quatro meses de criação, mais de 300 mil inscritos para curso de qualificação profissional. Isso tem sido muito positivo, isso aí tem sido uma forma de poder ajudar o trabalhador a se credenciar para a sua vaga de trabalho. O Ministério do Trabalhador